E aí nós vamos conhecer o mundo ideal! Eu ensino a ver todo encanto e beleza Via na natureza num tapete a voar O mundo ideal é um privilégio ver daqui Ninguém pra nos dizer o que fazer Até parece um sonho O mundo ideal é um mundo que eu nunca vi E agora eu posso ver e lhe dizer Que estou no mundo novo com você Uma incrível visão Neste voo tão lindo Vou planando e subindo Para o imenso azul do céu O mundo ideal é um lugar sem te sentar em você Mas como é bom voar, viver no ar Eu nunca mais vou desejar voltar Com outros rumos pra seguir Aqui é bom viver Só tem prazer Com você Não saio mais daqui O mundo ideal é um privilégio ver daqui Ninguém pra nos dizer o que fazer Até parece um sonho Até parece um sonho O mundo ideal é um privilégio ver daqui O mundo ideal é um privilégio ver daqui Com outros rumos pra seguir Olha! P1000 O mundo ideal é um privilégio ver daqui Que alguém nos, EU E EU P1000 HISTORIC neutral Quem tem-se Obrigado.